Música Meu nome é Lani Burlandi Soares, eu sou membro da Igreja do Nascimento Engenheiro Coelho e professora do Centro Universitário. Queria colocar para vocês uma coisa que é muito especial para mim. Quando eu leio o livro do Gênesis, eu vejo um Deus de amor, um Deus criador, um Deus soberano que planejou um mundo perfeito para nós pelo seu imenso amor. Mas vejo também no final da Bíblia, nas revelações do Apocalipse, nas revelações de Jesus Cristo, nós vemos que um dia o pecado que entrou na terra vai ter fim. Por Deus ser amor, isso vai deixar de existir. Quando que a gente sabe que isso vai deixar de existir? Quando Jesus vier, essa terra será completamente restaurada. E Ele nos diz que haverão sinais. Esses sinais nos mostram que o dia está próximo. Temos assistido esses sinais. Guerras, fomes, desastres naturais. Tudo isso vem acontecendo com bastante intensidade. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está próximo. Enquanto Jesus não vem, o que fazer? Precisamos pedir que o Espírito Santo esteja conosco. Precisamos estar atentos, vigiando e orando, porque o dia e a hora nós não sabemos. Também podemos pensar numa perspectiva positiva com o céu. Como vai ser maravilhoso morar lá. Se tivermos a perspectiva certa que a Bíblia nos dá, onde todas as coisas serão restauradas, viveremos de forma mais positiva. Se tivermos o Espírito Santo conosco, teremos mais sabedoria para conduzir a nossa vida. Se tivermos fé nas promessas de Jesus, viveremos com mais paz, seremos mais alegres, embora enfrentando lutas, porque o Espírito Santo vai estar conosco. E foi isso que Jesus prometeu quando Ele foi aos céus. Que cada um de nós possamos estar preparados para esse dia em que Jesus vai voltar e finalmente viveremos num mundo de perfeita harmonia e paz por toda a eternidade.